Estou naquela passeadinha com o Joke Bom rapaz Cristola Será que é bom rapaz? Vamos Joke Gaiola na mão Vitola para ficar surdo Vamos Joke Maneja o mundo dos trinca cantanteiros Vamos Joke Vamos Joke Melhor aqui Vamos Joke Boa garoto Vamos Joke Valeu Olha o segredo ali Romano Vamos Joke Top demais Deixa o like Se inscreve no canal Vamos Joke Vamos Joke Vamos Joke Joke Cone Cone Obrigado.